E aí Cadrelo, indo pra capela comungar? Cê é louco mano? Já comunguei faz tempo Eu era vida louca, mas me regenerei Agora sou católico e hoje eu comunguei Comunguei, comunguei Hoje eu comunguei Comunguei, comunguei Hoje eu comunguei Comungar é muito bom, agora eu tô contente De uns dias pra cá eu comunguei regularmente Olha que maravilha que me aconteceu Lá na capela eu comunguei, foi o vigário que me deu Eu era vida louca e me regenerei Agora sou católico e hoje eu comunguei Comunguei, comunguei Hoje eu comunguei Comunguei, comunguei Hoje eu comunguei Eu era vida louca, mas me regenerei Agora sou católico e hoje eu comunguei Comunguei, comunguei Hoje eu comunguei Comunguei, comunguei Hoje eu comunguei Comungar é muito bom, agora eu tô contente De uns dias pra cá eu comunguei regularmente Olha que maravilha que me aconteceu Lá na capela eu comunguei, foi o vigário que me deu Eu era vida louca e me regenerei Agora sou católico e hoje eu comunguei Comunguei, comunguei Hoje eu comunguei Comunguei, comunguei Hoje eu comunguei Comunguei